A dica que faz toda a diferença pro bolo de limão ficar ainda mais fofo e delicioso. Começamos aqui, pessoal, em um bolo com três ovos. Aqui nós temos um copo de iogurte, esse daqui é o natural. Aqui nós temos, pessoal, 100ml de suco de limão, da fruta mesmo, tá? Pego aqui o ralo maior que eu tenho aqui em casa e vou ralar aqui o limão. Só essa casquinha verde, pessoal, rala, joga. E agora, pessoal, com a ajuda aqui de um fuê, pode ser um garfo, pode ser um espátula, o que você tiver, nós vamos colocar aqui, mexendo e misturando todos os nossos líquidos. Mistura, mistura, mistura. Vamos acrescentar agora uma xícara e meia de açúcar. Continue mexendo. Ao mesmo tempo que você tá mexendo, já agrega a farinha, que são duas xícaras de chá de farinha. Vai colocando, mexendo, ó, aí vai fazendo a batedeira. Eu coloco, mexe, coloco, mexe, até acabar toda a sua farinha. Pessoal, vai ter uma hora que o fuê, ele não vai aguentar. Então a parte que ele tinha que fazer, ele já fez, a gente mexeu, já agregou ar aqui na massa. Agora, o que nós vamos fazer? Temos aqui 150 gramas de manteiga. Essa daqui é a sem sal. Eu derreti ali no microondas, posso facilitar aqui. E assim a gente vai mexendo e misturando. Lógico, pessoal, se você não tiver a manteiga, você pode colocar óleo, entendeu? Vai ser também muito mais econômico e não vai gastar muito. Coloca aqui, vai mexendo. E em seguida, nós terminamos aqui com uma colher de sopa de fermento químico para bolos. E continuamos aqui a mexer, misturando tudo muito bem. E olha isso, pessoal, que linda! Temos aqui, pessoal, uma forma. Essa minha forma, ela já é antiaderente, mas segura ou morreu de velho. Então, mesmo assim, eu untei com manteiga e farinha. E nós vamos colocar aqui a nossa massa do bolo. Pessoal, agora a dica que eu falei para vocês que eu ia dar, tá? Você pega o óleo, coloca tipo assim, ó, num papel toalha. Pega a faca e você passa nela todinha, deixando ela toda lambuzada de óleo. E aí, você vai vir aqui no bolo, coloca no meio e você faz isso, ó. Fazendo assim, o que que vai acontecer? Não vai solar. Seu bolo vai assar, vai ficar macio e fofinho. E o fundo também vai ficar show, sem ficar aquela massa pesada. Aí, a dica boa. Nosso forno já tá ali aquecido a 180 graus. Como eu falei, vou deixar lá mais ou menos por uns 20, 30 minutos, até perceber que, opa, ali, saiu, sequinho, tá bom. Nosso bolo já esfriou de limão, pessoal. Vamos pegar aqui agora o refratário e virar. Ihuuu! Caiu e caiu com gosto. Que lindo que ficou, hein, Guel? Vou deixar desse lado mesmo. Vou colocar ele aqui de ladinho, Guel. Pessoal, nós temos uma xícara de chá desse açúcar aqui. Eu tô usando o glaçuca, que é açúcar de confeiteiro, tá? E limão. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui um pouquinho do limão, você vai espremendo assim, ó. Olha isso aqui, pessoal. Foi aqui, como eu falei, né? Uma xícara de chá de açúcar de confeiteiro e metade do limão. Você vai levar no micro-ondas, você vai esquentar por um minuto. Só que assim, assim que ele esquentou, você já tira rapidão, vem aqui e joga ele assim por cima, ó. Porque ele endurece rapidão, ó. Põe aqui assim, ó. Caiu, ó. Aí, você vai espalhando aqui assim, pessoal, pelas laterais. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui o limão e raspar por cima pra dar um pouquinho, ó. Vai raspando, virando. As raspinhas, pessoal, elas são a gosto. Agora, já tá aqui, ó, um pouquinho. Nós vamos pegar aqui a faca. Pegar um pedaço. E ó que legal, essa misturinha, ela acaba endurecendo. Ela fica tipo uma geleinha, ó. Levanta aqui, ó. E olha que lindo. O café já tá pronto. E agora, é só ser feliz. Olha isso, pessoal. Por isso que eu falo daquela dica que fez o corte no meio. Faz toda a diferença. Porque olha esse bolo, olha. Olha que macio, que fofo. Hum, rapaz. Difícil. É difícil pra comer. Mas assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho, vassourinhas. E eu vou deixar pro meu amigo Miguel fazer a degustação por mim. Tá, Guel? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho, vassourinhas. Esse aqui é do Guel. Opa. E esse também. Ah, deixa eu pegar. Aí. Tchau. 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 Tchau.